Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Lunardi Computadores, Lunardi falando aqui com vocês. No vídeo de hoje, vai ser o primeiro vídeo da nossa série de notícias. Eu vou estar fazendo algumas séries diferentes, a gente já tem a nossa série dos casos reais. Quero já de antemão pedir para vocês perdão pela imagem da câmera, que está muito escura, mas o sol está pegando muito aqui no laboratório e a câmera, não estou conseguindo regular ela direito, mas vai melhorar. Para o próximo vídeo, cada vídeo a gente vai melhorando um pouquinho, tá? Tudo é novidade para mim. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma atualização do Windows 10, tá? A Microsoft, ela mudou de ideia com relação ao Windows 11, como vazou uma versão beta aí do Windows 11 e depois vazou mais uma ISO de desenvolvedor do Windows 11, a Microsoft tinha aqui. Até fiz a live da semana passada sobre isso. A Microsoft tinha até lançado no site que ele tinha disponibilizado o Windows 11 para todo mundo. Era só fazer o teste lá de verificação de hardware, de compatibilidade, e tu podia fazer download direto pelo site da Microsoft, do Windows 11, como eu falei na live da semana passada. Lembrando que a gente faz lives todas as quintas-feiras, mais, tá? A noite entre 19 e 19 e 30 a gente começa a live, tá? Hoje vai ter outra live, tá? Então, o que acontece? A Microsoft lançou, provavelmente deu problema com alguns clientes e a Microsoft mudou de ideia, tá? Mas tá bem escura minha câmera. E a Microsoft mudou de ideia. Então, ela lançou, ela tirou aquele lançamento do Windows 11 e programou o lançamento para outubro. Então, o lançamento do Windows 11 tá marcado agora para outubro. Deixa eu botar uma mão aqui, deixa eu ver se melhora. Pois é, melhora essa câmera. Não tô rando. Câmera da China, né, gurizada? Então, eu recebi uma notícia hoje, né? Porque a gente acabou de ser aceito no programa Windows Insider Pro da Microsoft. O que é esse programa Windows Insider? É um programa da Microsoft para desenvolvedores e suporte, tá? Então, a gente vai receber todas as versões com antemão, todas as versões de antemão a gente vai receber da Microsoft. Tanto que eu recebi a versão já do 10, a versão do Windows 10, 21, H1 eu recebi. Agora a Microsoft mudou, tá? Como eu tô mostrando aqui para vocês, agora é a versão do ano, né? Que é 2021 e H é o semestre. Então, eu recebi a versão H1 e tô recebendo a versão H2, tá? Então, quero estar mostrando, quero estar falando para vocês sobre isso, tá? Vou falar para vocês sobre a versão 21H2, que tá para sair agora em outubro. Essa versão 21H2, ela tinha como propósito ativar a função TPM2, como se fosse o Windows 11. Aí todo mundo começou a se apavorar. Por que que todo mundo começou a se apavorar? Porque o Windows 11, ele... ele... em vários computadores ela ficou incompatível, por causa dessa história do TPM, tá? Ela ficou incompatível. Então, quando saiu isso aqui do Windows 10, todo mundo pensou assim, poxa vida, Lascou, né? Não vou mais poder nem usar o Windows 10 agora. Só que não é bem assim. Eu tô com a matéria aberta aqui para vocês verem, tá? E vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição para vocês, tá? O que que vai acontecer nessa versão, tá? Ele tá mostrando aqui, olha aqui, ele tá dizendo aqui, ó, que em outro documento a Microsoft Microsoft afirmou, ou disse, né? Que... que o TPM vai ser suportado para o Intel Tiger Lake. O que que é o Intel Tiger Lake? É uma versão de processador da Intel, a décima primeira geração dos processadores da Intel. São os processadores Tiger Lake. Então, ele tá só... é simplesmente dizendo aqui que ele vai ser compatível com essa versão. Ele não tá dizendo que só vai funcionar com o TPM2, como o Windows 11. Não. Ele vai funcionar para os processadores Tiger Lake. Ele vai ser compatível com os processadores Tiger Lake, que as outras versões anteriores aqui, elas não têm a compatibilidade do TPM com esse processador, tá? Obviamente que funciona, que dá para atualizar, mas ela não tem a compatibilidade com esse conjunto. Tiger Lake e TPM. Então, essa versão aqui, ela vai lançar essa correção, fazendo com que isso seja compatível, tá? Simplesmente isso, tá? Eles vão melhorar alguns recursos também, da... eles vão melhorar alguns recursos do Windows Defender, tá? Que já saiu na versão 20H2, eles vão aprimorar esses recursos. Eles vão melhorar o Windows Hello também. E... o que mais que eu ia falar para vocês? O Windows 11 tá para outubro, tá? A Microsoft tinha mudado de ideia e o Windows 11 acabou sendo, digamos assim, a Microsoft se arrependeu e tirou do site e botou para outubro isso, tá? Então, vamos recapitular a notícia aqui. Um pãozinho quente que saiu no dia de hoje, tá? A versão 21H2, ela não vai ser como a do Windows 11, não vai ser obrigado a ter o TPM2, tá? Ela só vai ser compatível com o TPM2 mais Tiger Lake. Quem tiver isso daí vai conseguir usar esse recurso, tá? Já vai poder usar o TPM2 já no Windows 10, tá? O TPM2, para quem tem esse recurso, aí vão perguntar assim, Bah, mas é importante eu ativar isso? Não vai dar bug nem nada? Bug tá dando agora, para quem tá baixando a versão do Windows 11 agora, tá? É uma versão beta, é uma versão que vazou. Então, não é uma versão que ela está pronta. Não recomendo para vocês instalarem na máquina de vocês, principalmente se for a máquina titular. Eu tenho um notebook que é para testes, tá? E esse notebook eu tô instalando. Eu tô fazendo todas as atualizações do Windows 10, inclusive eu tô recebendo essa versão 21H2 aí, porque como a gente é Windows Insider Pro agora, a gente recebe as versões diretamente dos desenvolvedores. Então, eu tô recebendo essa versão. Eu fiz a atualização agora, que eu recém tinha formatado a máquina. Então, eu fiz a atualização para o 21H1, que é a versão do primeiro semestre. E agora eu tô recebendo a versão 21H2. Já tô instalando no notebook, depois eu vou mostrar para vocês. E vou também mostrar para vocês o Windows 11. Vou instalar essa versão aí, vou instalar essa ISO aí, que tá saindo, para mostrar para vocês. Mas não recomendo para vocês instalarem isso, tá? Mais uma coisinha que eu vou falar para vocês. Para quem tá pensando assim, puxa vida, vai sair o Windows 11 em outubro. E todo mundo que tem o Windows 10, o que vai fazer, né? Microsoft vai fazer como as outras vezes? Vai dar um ano a mais de suporte? O que eles vão fazer, né? Não, como tá escrito aqui, a Microsoft vai continuar trabalhando no Windows 11 até 2025. Mas, como a gente conhece a Microsoft, a gente sabe que a Microsoft não tem muita palavra nessas coisas, né? Então, a Microsoft não tem muita palavra nessas coisas e ela não cumpre muito o que ela fala. Ela, como a Microsoft tinha dito, eu falei na live também, eles tinham prometido que não iam mais mudar a versão do Windows, que a versão ia continuar sendo 10, o Windows 10 eternamente, e eles já mudaram esse discurso e botaram o Windows 11. Então, a gente não tem certeza se essa informação aqui vai ser verídica, se a Microsoft vai manter essa informação ou não vai manter. Tá bom, gurizada? Então, espero ter ajudado vocês aí com essa informação, tá? Então, em outubro, a gente vai ter dois lançamentos da Microsoft. A versão do segundo semestre da atualização do Windows 10, que é a 21H2, e a gente vai ter também o lançamento do Windows 11, tá? Essa versão do Windows 10, como eu disse, vai funcionar com TPM2, e a versão do Windows 11 vai ser obrigatório TPM2. Mas eu acho que a Microsoft ainda vai mudar de ideia e vai botar o TPM2 como opcional no Windows 11, tá? Vai botar como quando estiver fazendo a instalação, provavelmente ele vai ter alguma... Eu acho, tá? A Microsoft não disse isso nem para os insiders. Ela não disse que vai botar isso como opcional, mas como tem dado muito problema com muitas máquinas, eu acho que a Microsoft vai botar isso como opcional, tá? É uma aposta, né? Tá bom, gurizada? Então, vou tentar todos os dias lançar um pãozinho quente para vocês aí, tá bom? Um videozinho rapidinho aí, de 10, 15 minutinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe. E aí